Música Escolhi o Palmeiras porque o Palmeiras é um grande clube brasileiro e sempre sonhei em jogar um grande clube brasileiro também, disputar os campeonatos que tem no Brasil, Copa do Brasil, estadual também, e o Palmeiras é um clube que proporcione a isso, então estou feliz por estar aqui. Música Sou um jogador rápido, habilidoso, procuro sempre ajudar meus companheiros, tanto ofensivamente como defensivamente, e quero fazer gols, quero fazer gols para a torcida palmeirense. Espero conquistar títulos, acho que está na hora do Palmeiras já voltar a ser o Palmeiras que sempre foi, e eu quero ajudar, quero ajudar, quero conquistar títulos, tanto no estadual, Copa do Brasil, brasileiro também, se puder, vamos fazer de tudo para conquistar tudo o que tiver pela frente. Música Bom, eu sempre vi ele pela televisão, nunca tinha visto ele, vi os clubes que ele passou já, meus amigos já foram treinados por ele, mas nunca tive um contato com ele. Agora deu para ver sim, conversei com ele duas vezes, já deu para ver que é um treinador sério, e que está focado também no projeto, então temos tudo para dar certo esse ano. Um estágio muito bonito, eu pude assistir o último jogo agora, e ainda mais com vitória, o estágio todo alegre, a torcida cantando desde o início até o último minuto, então estou muito ansioso, não vejo a hora de jogar com a camisa do Palmeiras no estágio. E aí, torcida palmeirense, estou muito feliz aqui por estar falando com vocês, e por ter visto vocês presentes no último jogo, não vejo a hora de dar alegria ao torcedor palmeirense e ajudar a colocar o Palmeiras no topo, onde ele nunca deveria ter saído. Então, estou muito feliz aqui, quero fazer a felicidade aí, junto com o grupo, felicidade de todos esses 16 milhões de torcedores. Valeu, um abraço. Tchau. 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 Tchau.